Música São muitos os turistas que visitam o Pantanal em busca da emoção de ver de perto joias da natureza como a onça pintada? Pois é, mas nem sempre isso acontece. A movimentação estranha ao hábito natural assusta o fulino. Experiência que para o turista de aventura pode ser muito frustrante. Mas um projeto inovador deve mudar essa realidade. A exemplo dos safários africanos, um grupo de pesquisadores promove a habituação da onça pintada a veículos especialmente adaptados para esse tipo de turismo. O de safários, como os feitos na África. Pela primeira vez, uma equipe de TV teve acesso ao nascimento desse belo projeto. A reportagem é de Luiz Felipe Fernandes e Lourival Furtado. Música É na estiagem que o Pantanal revela toda a sua exuberância. Música É a época do ano em que a maior planície alagável do planeta ostenta sua beleza peculiar. Os ipês floridos dão colorido à paisagem. Música É justamente dele que estamos à procura. Somos a primeira equipe de televisão a registrar um trabalho inédito no Brasil. Uma tentativa pioneira de proporcionar ao turista um contato bem próximo da onça pintada. Projeto inspirado nos safários africanos. Música Acho que é o mesmo princípio aqui no Pantanal. Acho que todo mundo, vocês mesmos viram, você vê uma anta, você vê um tamanduá. São bichos que só existem aqui, são bichos legais pra caramba, que você só tem aqui nas Américas e tal. Mas o que todo mundo quer ver no filme é a onça pintada que é a rainha do Pantanal, vamos dizer assim. Mário Haberfeld, ex-piloto de automobilismo e um apaixonado pela biodiversidade brasileira, foi quem idealizou o projeto batizado de On Safari. O grupo tem a difícil missão de reverter dois séculos de perseguição implacável ao maior felino das Américas, hoje restrito ao centro-sul do continente. A percepção das pessoas é muito errada, de quanto a onça realmente é responsável pela morte dos bois, do que é a realidade. É cerca de 10 a 20% vezes menos do que muitas pessoas acham que é. A ideia é acostumar as onças ao barulho dos veículos. O animal não vai ser domesticado, apenas percebe que o carro não é mais uma ameaça. Nossa equipe embarcou em um desses veículos, que precisou ser adaptado para esse tipo de atividade. Você vê que o carro tem um grande reforço tudo em volta, porque a gente passa bastante no meio do mato, tudo para tentar fazer o carro durar o máximo possível. A gente instalou um banco aqui atrás, onde a gente pode levar ou a equipe de filmagem, ou as pessoas que estão trabalhando com a gente. Um dos itens mais importantes que tem aqui é essa cadeirinha aqui. Então, essa cadeirinha vai uma pessoa sentada aqui, bem na frente do carro, e olhando bem para o chão. Então, com isso, consegue achar bastante pegada de onça pintada e é uma das formas de a gente achar a onça. Pequenas câmeras estão espalhadas pela região. Elas têm um sensor de presença e registram imagens como essa. A onça pintada chega a olhar para a câmera. Percebe que não há perigo. E olha só quem vem logo atrás, um filhote. Os dois foram registrados em diversos pontos. A fêmea já recebeu até nome. Chuva, símbolo da renovação no Pantanal. Acho que a chuva foi uma candidata perfeita. Foi a primeira que a gente começou a trabalhar em outubro do ano passado. E o mais legal da chuva é que em março desse ano ela teve um filhote. Inicialmente foi chamada de chuvisco, mas agora descobrimos que o filhote na verdade é fêmea. Então, foi rebatizado de garoa. Desde o início das atividades do On Safari, em 2011, dezenas de onças pintadas já foram vistas. Estima-se que pelo menos 50 animais circulem por aqui. Nossa busca continua, agora a pé pela mata. Se por enquanto ver a onça ainda é um pouco complicado. As marcas dela estão espalhadas por todo lugar. Um exemplo é bem aqui nessa árvore. Essas marcas que a gente vê aqui, Mário, são as garras da onça? São todas as árvores dessa espécie que a gente achou, que se chama tarumã. Todas as que a gente achou até hoje na fazenda, a gente sempre encontra garras de onça. Nesta outra árvore, as marcas também são bem visíveis. Mais um sinal de que a onça pode estar bem perto. De volta ao carro, hora de preparar o terreno para flagrar as pegadas do bicho. A engenhoca foi criada para deixar as estradas de terra lisas. E assim, facilitar a visualização das marcas deixadas pelas onças. Não por acaso, o projeto é desenvolvido em uma das propriedades mais preservadas do Pantanal. Isso permite identificar onças que tenham todo o seu território na mesma fazenda. É que fora daqui, infelizmente, muita gente continua caçando onça-pintada. E a morte de um animal que está sendo habituado faria com que todo o processo tivesse que voltar ao estágio inicial. Para isso, quatro onças-pintadas da região possuem um colar de monitoramento. Com uma antena, é possível localizar o animal e monitorar seu comportamento. Pelo caminho, temos a oportunidade de ver diferentes espécies da fauna do Pantanal, o que é uma atração à parte. No alagado, espreitam os jacarés, alguns só com os olhos para fora d'água. É nele que também se esconde a sucuri, essa aqui com mais de três metros. E móvel, ela digere a última refeição, provavelmente uma capivara. Espetáculo natural que enche os olhos dos turistas. Este empresário de São Paulo viveu pela primeira vez a aventura pantaneira. A sensação acho que é cúmica, né? Por incrível que pareça, 95% do Pantanal está nas mãos da iniciativa privada. A atividade econômica predominante é a criação de gado. O ecoturismo surge como alternativa de renda para o proprietário. Basicamente, a ideia é agregar valor à natureza preservada. É compreender que um animal vivo, disponível para ser visualizado assim bem pertinho da gente, é muito mais lucrativo do que ele morto. A gente está começando com um segundo braço que seria a educação. Ou seja, ir nas escolas e tentar formar uma nova geração de pessoas que vão estar lidando com o meio ambiente de uma forma diferente. Vão estar vendo os valores do meio ambiente, que dá para ganhar dinheiro com o meio ambiente no caso do ecoturismo, né? E entendendo a portância de algumas espécies específicas, como a onça pintada. O sol se põe. O trabalho entra pela noite, período em que as onças aparecem com mais frequência. Primeiro avistamos a anta, procurando comida bem perto da estrada. Depois foi a vez de um grande tamanduá bandeira. Tranquilo, o bicho nem se importa com nossa presença. De volta à estrada, um chamado no rádio coloca toda a equipe em alerta. Nós chegamos ao local indicado e realmente tem algumas pegadas de onça aqui. O que a gente pode tirar de conclusão daqui, Mari? Bom, essa é a pegada que o outro carro tinha achado. A gente veio aqui verificar. Então, claramente a onça está andando para aquele lado. É uma onça fêmea, dá para a gente ver pelo tamanho da pegada. Dá para ver que ela estava andando um pouquinho rápido, porque o espaçamento entre a pata da frente e de trás está bem pequeno. E no caso dos felinos, quanto maior, mais rápido eles estão andando. Eu diria umas 3, 4 horas. Então, vamos continuar procurando. Dá para ver que a onça está indo para lá e a gente vai seguir naquela direção. Não deixa de ser bem recente e está por aqui, então. Não, é bem recente. 3, 4 horas atrás era bem na hora que escureceu. Que é a hora que as onças começam a se movimentar. Então, vamos seguir e ver se a gente consegue encontrar. Vamos lá, então. A marca é medida e fotografada. Lawrence, um especialista em grandes carnívoros que veio da África do Sul para ajudar no projeto, avista novas pegadas. Dessa vez, elas estão frescas. É possível ter certeza de que uma onça passou por aqui há menos de uma hora. Lawrence e Mario entram andando na mata, apenas com uma lanterna. Mais adiante, uma surpresa. De longe, avistamos o que parece ser um filhote de onça pintada. Mas, apesar da semelhança, trata-se de uma jaguatirica, um felino menor que a onça. Nossa aventura termina depois de quase 3 horas, noite adentro. A sabedoria pantaneira já nos avisava que só é possível ver a onça pintada se ela deixar ser vista. Mas foi por pouco. Essas imagens de um macho adulto foram feitas pela equipe do projeto na noite seguinte à nossa partida. Cenas que, em breve, podem se tornar mais comuns do que se imagina. Cenas que, em breve, podem se tornar mais comuns do que se imagina.